E aí, bora, abriu, 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 oi, tá do partido para o sétimo par do programa, disputa maravilhosa, é o Salt American Race Challenge, lá por dentro a BV6, aperta a panta e esse arnete, equilibrado com o HC verde, Brasília tol número 5, aqui por fora o Full Time Eagle, que páreo maravilhoso, todos estão na disputa, a BV6AD, é lá por dentro, levou, a BV, a BV, a BV6AD, levou, segundo lugar para Full Time Eagle. A BV6AD, levou, ao fundo, levou, oi, tá do partido para o Brasil, que páreo maravilhoso, a BV6AD, levou, oi, tá do partido para o Brasil, que páreo maravilhoso, Legenda Adriana Zanotto E já adentrando o Inner Circle para receber premiação do sétimo páreo número 2, a Bib6AD, 102 de índice, a Santano Jockey de Melo, o treinador, Aras Portofino, proprietário, um filho de 3x6 em Missouri Down por First Down Dash, a criação de Yana Dantas Ranch. Aos vitoriosos, saúde e sucesso!